Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode conectar no banco de dados que nós criamos utilizando o PHP. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário, ok? Certo, eu vou criar aqui então um novo arquivo usando o VS Code, ok? Eu vou chamar esse arquivo aqui, file save as, eu vou chamar ele, vou guardar ele aqui dentro dessa pasta, eu vou chamar ele de configuração.php, ok? Então ele já configurou para mim com o PHP para eu começar a trabalhar com ele, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o script PHP. Por enquanto eu não vou usar HTML, tá? Eu vou testar a conexão só para ver se ele está conseguindo conectar, ok? Tá, o que eu vou fazer? Quando eu vou fazer uma conexão em PHP, eu preciso definir quatro coisas. A localização do servidor, o IP, o domínio, o usuário, a senha e o nome do banco de dados. Esses quatro valores, a gente fala que eles são constantes, geralmente eles não mudam, ok? Como eles são constantes, eu posso definir constantes no PHP, assim como em outras linguagens. Para eu definir constantes em PHP, eu uso o comando define, ok? O comando define. O comando define serve para você definir uma constante e um valor. Então aqui na esquerda eu coloco o nome da constante e aqui na direita eu coloco o valor. Então, por exemplo, e aqui vai ser o servidor, tá? A localização do servidor, no meu caso, é local. Então eu posso escrever localhost ou colocar o IP 127.001, ok? Eu vou deixar o nome localhost, ok? Eu preciso também definir aqui, no caso, o usuário, ok? O usuário que eu vou estar utilizando, certo? O usuário que eu vou estar utilizando aqui, no caso, é o usuário root. O root, ele é o superusuário do MySQL, ok? Ah, uma ressalva importante, você pode perceber que eu não preciso colocar cifrão quando eu faço uma constante, ok? Define aqui. Vou colocar a senha do banco, ok? A senha do banco, você vai ter que colocar aqui a senha que você colocou quando você instalou. Essa daqui é a minha senha, ok? E vou precisar colocar também aqui qual é o nome do banco de dados, ok? O nome do banco de dados que eu estou utilizando. O banco de dados que eu estou utilizando é o curso, é aquele que a gente criou na aula passada, ok? Agora, eu vou colocar um quinto parâmetro que, em alguns tutoriais, vocês vão ver que eles não colocam, que é a porta. Por que eu vou colocar a porta? A porta padrão do MySQL é a 3.306. Mas, quando eu instalei, eu instalei o meu MySQL na porta 3.307, ok? Mas isso foi uma coisa, tirar essa sobrando aqui, mas isso aí foi uma coisa específica do meu banco, ok? Do meu servidor. Provavelmente, se você usou a instalação padrão, o seu MySQL está na 3.306, ok? O meu está na 3.307, tá? Agora, eu vou chamar o comando que conecta com o banco. O comando que conecta com o banco é o comando MySQLi, tá? Sempre que a gente vai usar vários desses comandos aqui dentro do nosso PHP, tá? Então, sempre que você vê esse comando aqui, MySQLi, ele nada mais é o comando que faz a conexão com o banco de dados. No caso, é o MySQLi, conecte, ok? Tá. Aí, o que eu passo para ele? Eu passo o servidor, eu passo o usuário, eu passo a senha, eu passo o banco de dados e passo a porta, ok? A porta, ok? A porta, beleza? Tá, então eu passei esses cinco valores aqui para ele. Tá. Ele vai tentar fazer a conexão. A conexão que ele fizer, ele vai armazenar em uma variável. Aí, eu crio uma variável aqui que eu vou chamar de conexão, ok? Tá, deixa eu reduzir aqui. Aí, ó. Uma variável chamada conexão. Essa variável aqui vai guardar para mim o resultado da conexão aberta, ok? Só para a gente testar, eu vou mandar ele dar um eco na conexão aqui, para a gente ver se ele vai dar algum erro, ok? Vamos ver, então, para rodar aqui, eu vou abrir aqui o meu PHP, ok? Lembrando que eu estou usando o servidor interno do PHP para rodar, ok? Mas você poderia usar qualquer servidor que você quisesse para rodar, certo? Então, eu estou rodando aqui. Então, eu vou abrir aqui uma aba e vou chamar, então, localhost barra configuração.php. Aí, ó. Ele acabou dando um erro aqui na linha 8, ok? Então, é assim que ele mostra erros, ok? Ele falou que ele chamou uma função indefinida, mas que ele conecte, ok? Na linha 8, ok? Então, ele falou que o problema está aqui na linha 8. Eu vou dar uma corte aqui no vídeo, vou verificar o erro, já retorno, só um minuto. Bem, pessoal, retornando, eu já vi qual foi o erro, eu acabei pulando uma etapa. O que que acontece? Faltou eu ativar a integração do MySQL com o PHP. Mas eu vou fazer o seguinte, então, se você chegou ao ponto que deu esse erro aqui no seu, falando o seguinte, que ele não conseguiu chamar a função indefinida, significa que está quase certo. Na próxima aula, então, eu vou corrigir esse erro para ficar mais separadinho, ok? Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.